Sobrio em meu leito quase adormecer Me rejuvenesço em lembrar vocês Tenho dividido minha solidão Com um travesseiro e um simples colchão Quando dou um passo me lembro do seu Dizendo não corras, anda filho meu Era o teu apoio junto na lição E se eu não fizesse levava um sermão Voltava da rua todo machucado Descalço chorando, joelho ralado Era o teu colo o meu aconchego Vive da maldade e de todo medo O tempo é o inimigo nosso inevitável Trago as lembranças que me são amáveis Passei no escuro, me lembrei da luz Luz é a palavra que aos meus pés conduz Tu lembras que quando o chinelo estourou Com martelo e prego ali me ensinou Meus olhos brilharam e me fez sentir Que a improvisação me consumou ali Mãe, 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 mãe Me perdoa por não estar nos braços teus Mãe, 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 mãe Ora e impeça a Deus que guarde os passos meus Mãe, 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 mãe Me perdoa por não estar nos braços teus Mãe, 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 mãe Ora e impeça a Deus que guarde os passos meus Pelas ruas foi quando eu descobri Que eu mesmo era o dono de si Companhias que secaram pensamentos Atitudes que mudaram meus momentos Desgosto na rua que favorecia As duas visitas na delegacia Expulso da escola tempo infeliz Quando vi meus pais à frente de um juiz Tenho partes boas em me recordar Outras que apenas pensa em apagar Época que agia por algum impulso Me identificava mesmo sendo avulso Lembro a primeira vez que me isolei Cabulando aula fui me analisar Peguei meu caderno e observei Que a imensidão me era improvisar Caminhei nas letras, fiz o meu caminho Longe, sem apoio, fora do meu ninho Rumos diferentes fez eu perceber Que a maior riqueza é de ter você Mãe, pai, mãe, pai Me perdoa por não estar nos braços teus Mãe, pai, mãe, pai Ora e impeça a Deus que guarde os passos meus Mãe, pai, mãe, pai Me perdoa por não estar nos braços teus Mãe, pai, mãe, pai Ora e impeça a Deus que guarde os passos meus Mãe, pai, mãe, pai Me perdoa por não estar nos braços teus Eu amo vocês Mãe, pai, mãe, mãe Ora e impeça a Deus que guarde os passos meus Os meus Os teus Os nossos passos Soltei vossas mãos e desenhei meus caminhos Explorei minhas virtudes, me feri nos espinhos Me tornei um homem pra ver ser capaz Mas o que mais me afringe é de saber que o tempo bom não volta atrás Mãe, pai, mãe, mãe Mãe, pai, mãe Mãe, pai, mãe Mãe, pai, mãe Mãe, pai, mãe Mãe, pai